Olá, Sagitário, bem-vindos à vossa leitura, final do mês de Fevereiro. Os sentimentos do momento que esta pessoa tem por vocês é a leitura Aquilo ou ela sente em relação a Sagitário, por Sagitário, Sol, Lua, Ascendentes e Vênus. Abaixo na descrição deste vídeo tem a leitura, a leitura não, o meu website Onde podem agendar leituras pessoais, só para a vossa energia e da outra pessoa Igual a esta, como ela ou ela se sente, está no site, no website Se abrirem a descrição abaixo deste vídeo encontram o link e os links que precisam Está aí todas as informações todas Esta pessoa às vezes fica acordada a pensar em vocês Pode ser alguém que vocês estão em separação com Ou alguém que podem estar juntos ou podem estar Tem aqui boas notícias Boas notícias que quero compartilhar com vocês Parece que esta pessoa está alegre com aquilo que vai acontecer Tem boas notícias ou está excited Está com uma energia assim, chitado ou chitada Para falar com vocês Nem consegue dormir Ansioso Não é mau Uma ansiedade má É uma ansiedade boa E agradece a lição espiritual que teve com vocês Eu sinto para alguns que vocês estão juntos Ainda estão com esta pessoa E vocês têm passado várias situações E veem boas notícias Veem boas coisas Se isto é um ex Obviamente quero muito Estar ansioso para estar com vocês De falar aquilo que tem-se passado Bom E é Dá graças à lição espiritual que teve com vocês É porque vocês fizeram Despertaram aqui alguma coisa Crescimento nesta pessoa Ele cresceu E não vê as coisas de outra maneira Houve aqui Elevação espiritual Depois de ter estado com vocês Ou durante a vossa relação Ainda Há aqui esse agradecimento Essa gratitude Pensar E aprender com o passado Esta pessoa aprendeu muito com vocês Ok? Vocês fizeram esta pessoa aprender muito E se já não estão juntos É alguém do vosso passado Alguns de vocês Isto é mesmo alguém do vosso passado Que até Tem vídeos Fotos Ou Tem Tentado a pensar A rever as coisas Nostalgia É Uma epifania Ok? Teve aqui uma epifania Notícias chocantes Olha Tem aqui notícias chocantes E são boas Uma epifania Pode também ter sido aquilo Que ele ou ela aprendeu Que ele ou ela aprendeu E agora Teve uma epifania Assim Uma ideia O que é que irá fazer Tem aqui a cassete Eventos Que os passaram com vocês Estão gravados Na memória desta pessoa Mas é alguém que é condicionado Que Uma pessoa condicionada Tem um pouco De uma mente fechada Ok? Não consegue sair do condicionamento De como foi Criado De As As coisas que 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 passaram Fizeram esta pessoa Desta maneira Mas com vocês Teve outra experiência Foi tipo um raio de luz Um raio de luz Que está a ter agora Ou já teve E Pode ter havido aqui Uma 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 notícia Para alguns de vocês Vão receber Notícias Desta pessoa Pois Abandono E sofrimento Está a sentir isso Se não estão juntos Está a sentir isso Mas Fez com que esta pessoa Acordasse Para outra maneira De ver as coisas De viver a vida E quero demonstrar a vocês Que pode Fazer as coisas Diferente De uma maneira diferente Ou que acordou Aqui Para Não Que não é a mesma pessoa Que pode fazer as coisas Diferente É o que eu estou a ver O que ele ou ela Sende por Sagitário Uma Uma conexão De almas Está a aquecer Podem ser aqui Há muita paixão Entre vocês Mas parece que Está a aquecer Que está perto Sinto que está perto Se vocês estão em separação Está perto De vocês Está a aquecer Está perto É o que eu estou a ouvir Agora Vamos ver o que é isto Old Fashion É Moda antiga Uma relação Uma relação Uma relação À moda antiga É isso Esta pessoa Tinha Estas tradições Estas crenças E vocês estão a fazer A pessoa ver as coisas De outra maneira Ou ficar assim Mais tradicional Ou deixar de ser tão tradicional E começar a ver E não A aquecer Aqui as coisas Entre vocês Eu não disse Eu ia dizer isto Devia ter dito Chama gêmea Quando eu vi Aqui o fogo E a conexão De alma Chama gêmea Mesmo Alguns de vocês Estão a lidar Com uma chama gêmea Outros de vocês Pode ser Uma alma Só Uma alma gêmea Mas A maioria Este ano É o ano Das chamas gêmeas 2-2-2 O reencontro A reunião Para quem está longe Das chamas gêmeas Vai haver reunião Para quem Tem estado Nesta jornada A viverem perto Um do outro As coisas estão a aquecer Em termos de Epifanias Começarem A fazer aquilo Que A transformação Que precisam De fazer Começa a acontecer Começam a realizar Aquilo que precisam De mudar Aquilo que precisam De fazer E outros de vocês Aqui Esta Está quente É quando está morno Está morno Não Já está quente Esta pessoa está perto Está perto Aqui é lá o alacente Por sagitário O renascer Revertido Ok O renascer Aqui Revertido Indica Que Não se sabe Se vocês vão Dar uma chance A este relacionamento Ou se podem Ainda Se estão juntos Se podem Ainda Ficarem As coisas Mais quentes Entre vocês Podem ter andado Um pouco frias De momento Nove de espadas Revertido Deixar aqui Esta ansiedade Negativa Estão a ver Esta pessoa Está bastante Está positiva Está positivo Para viver Vocês Não quer Causar nenhum Tipo de ansiedade É uma energia Boa Mas aqui Ainda Indecisão Será que Vocês vão Querer seguir Em frente Com esta pessoa Eu vejo Que não se está A preocupar Mas sabe Que vocês Podem não Querer Ou podem Estar a mudar De caminho Porque esta Epifania Pode ser Vossa Pode vocês Estarem a Querer A viver Outra vida Alguns Vocês podem Estar a Querer A separação Outros De vocês Estão a A aproximar De novo Mas há Aqui esta Indecisão Esta pessoa Não sabe Se vocês Irão aceitar Ou não Vamos ver Que ela Ela sente Por Sagitário Está a ser Divinamente Guiada Vocês Esta chama Gêmea Obviamente Divinamente Guiada Ou guiado Take it slow Está a vir devagar E tem que levar As coisas devagar Sabe que vai ter que levar As coisas devagar Mas eu sinto Que demorou Ou vocês Têm levado As coisas devagar Entre vocês Eliminação Está a eliminar Tudo e todos Que possa O que está a dizer Possa vir Entre a gente Entre a gente Eu sempre estou Uma brasileira Está um pouco Enforajada Pode vir Entre a gente Entre a gente 5 Oh meu Deus A gritar Esta hora Na manhã Já é um pouco tarde Sabem que eu sou Uma bruxa Noturna Eu estou aqui Estou uma rira Agregalhada Mas ó É isso Alguma pessoa Aqui que estava Entre vocês E esta pessoa Está a eliminar Ou se alguém Entre vocês Quer que vocês Deixem Que decidam Que decidam Em ficar Ou que decidam Para alguns de vocês Que decidam Em seguirem Os dois Juntos Agora Ok Sem a outra pessoa Seja lá Da vossa parte Ou da parte Dela ou dela É a competição Aqui Vamos ver Vocês aqui Com estes Estas opções Ok Dois homens Para os homens Podem ser Não Dois homens Dois mulheres Seja lá O vosso interesse O vosso gosto Nervoso Porque vocês Têm atenção Ou tem Outra pessoa Qual é a intimidade Intimidade Sagitário O rei de espadas Gêmeos Gêmeos Libra Aquário Autor Virgem Capricórnio Muita terra Muito fogo Pode ser qualquer signo Já sabem Não é Este rei de espadas Quer comunicar Quer Esta pessoa É lógica Sabe Entende As coisas Teve aqui Uma epifania Também Com a espada Na mão E sabe Sabe aquilo Que tem que fazer Para levar o barco Em frente Com vocês Para levar esta relação Em frente Sabe que tem que pôr Dedicação Afeto Comunicação Tempo Na vossa relação E é alguém Que já vem assim Todo esmorrado Aqui Todo já passou Tanto na vida Ou vocês já estão Fartos de Nesta jornada De chama Gêmea Que é Complicada Vamos ver Intimidade Sagitário Só tu Só te quero A ti Sagitário Só te quero A ti Mas vocês Não estão A atender O telefone Ou não estão A querer Falar Esta pessoa Quer passar Tempo Com vocês E só Com vocês Podem ter Desligado O telefone Na cara Reconciliação E quero Abrir aqui O vosso coração De novo Quero voltar Abrir o vosso coração De novo Quero voltar As emoções Expressar emoções Quero saber E quero expressar Vocês têm que Atender o telefone Ou deixaram Esta pessoa Assim pendurada Pendurado Pessoa Sendo-se Pendurado É só com vocês Que quero falar Oh Rei de paus Pode haver aqui Dois homens Estão a ver Esta pessoa sente Que há competição Que vocês têm Duas pessoas Um signo de fogo E um signo de ar Pode ser entre fogo e ar O obstáculo Ou vocês têm Já marido Ou então Esta pessoa Aqui Para alguns De vocês Só Só havia paixão Só pensava No sexo Com vocês Não pensava Vocês não se estavam A dar bem A ver cara a cara Não estavam A Não havia amor Correspondido O obstáculo Era amor Incorrespondido Havia muita paixão Mas Não se queria envolver Um de vocês Ah Isto é muito obstáculo Ah Isto é muito Ah Triângulo Já sabemos Não é? E esta pessoa Pôs vocês Num triângulo Ou vocês Puseram aqui Alguém no triângulo Quatro de copas Tem demorado A vocês Aceitarem Falar Também Esta pessoa Tem muito Para vos dizer Ah Não consegue Andar em frente O obstáculo É que vocês Também podem Já não querer Perdoar Podem já Não querer Avançar Estar no mesmo Barco Que esta pessoa Ao problema Podem já Não querer Estar no mesmo Barco É o fim Estão a ver Alguns de vocês Já querem É o fim Mas A pessoa Ainda está Com desejos Vossos Online dating Havia aqui Alguém com Opções online Ou vocês Conheceram esta Pessoa online Olha Está a fazer as coisas Em silêncio Online Vai-vos mandar Uma mensagem online Vai-vos pôr um like Ou mandar um comentário Aí No facebook No instagram Parece que a vossa A vossa situação Era em segredo Ou esta pessoa Tinha outras Ou outros Aqui na internet Para alguns de vocês Andava a flertar Com outras Ou outros E agora Está numa agonia Mental Mas eu sinto Que esta pessoa Pode beber Ok E fazer coisas Que não deve Ver coisas online E conectar Até pagar aqui Vídeos Para ver as mulheres A despirem-se Né Vou pagar a mulher Assim É isso Não é para todos Ok Mas esse está Num obstáculo Por isso Para alguns Era isso Não é Então Temos aqui Alguém Preso Numa situação Sete de copas Uma escolha A fazer Vocês vão estar Aqui A ter que fazer Uma escolha Vai ser difícil Alguns de vocês Já estão Numa relação Ou Este dez De copas Vocês estão Confusos Se irão Poder ter Ou se irão Poder Experienciar Felicidade Com esta pessoa Estão Confusos É Porque Há nem o que Desistirem Evitarem Sofrer Eu vejo Que vão Falar Com vocês Ou vocês Vão falar Com alguém Mas um de vocês Já não vai estar Não vai estar Ainda preparado Para fazer A decisão Ok Ainda há Muita Confusão Muita Confusão Muito Confuso Se é isto Que vocês Querem E para Alguns Vocês Têm Várias Opções De Pelo menos Duas Opções Esta Pessoa E mais Outra Pessoa E vocês Não sabem Que decisão Fazer Com quem É que irão Ser Feliz Ou Querem Com quem Querem Estar Conclusão Aqui com Esta Pessoa Sagitária A limpeza Vocês estão A limpar A curar A limparem-se Só com Esta limpeza Que vocês Vão Realmente Achar Clarificação E sair Dessa Confusão Não é Compatíveis Amor Secreto Pode ter Sido Mas isto É um Coração Secreto O problema É abrir Aqui o Coração A esta Pessoa A vocês Expressarem Estas emoções Mas estou A ver Que vai Querer Expressar Por isso Vai ser Diferente Vejo Que vocês Podem Não estar Preparados Precisam De uma Limpeza Primeiro Alguns de vocês Estão na limpeza Nesta jornada E estão a fazer Purging Purging As emoções Purjar É purjar Purgar 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 Purjar Ou purgar Acho que é purgar Purging Purgar Purgar emoções Tem que purgar E esta Onde vocês estão A energia Com a A vossa Chama gêmea Ainda estão a purgar Emoções Tentarem Também Limpar Aqui Leiam Sobre Chama gêmea Eu irei fazer Uma série De chama gêmea Irei explicar Também mais Aprofundadamente Só que É Esta Vejo que alguns Vocês têm Duas Duas Pessoas Alguém De vocês Já sentem Estáveis E outra Pessoa Em que Fazem Em segredo Amam Em segredo Gostam Em segredo Alguns Alguns De vocês Tenham Assim Engarravam Na mão Do outro Estou A sentir Assim Engarrarem Assim Na mão Do outro Chama gêmeas Fazem muito Isso Sentem Muitas Mãos Porque Porque Há aí Muita Memória Ok As mãos São São Poderosas Principalmente Quem acha Uma gêmea Vocês têm Atributos Espirituais Skill Espiritual Já Talvez Nas mãos Para alguns Vocês fazem Reiki Ou São Se não Sabem Podem Desenvolver A vossa Como é que se diz Não é os atributos É o Vosso Skill Vossos Vossos Dons E Alguns Vossos Agarravam-se Assim Muito Nas mãos Um Do outro Ou Agarram-se Dão As mãos Ok Sagittário R Primeiro Ou Último Nome V S P E Ó Mais um Um K K K K K K Para ver Nome Estrangeiro Para alguns De vocês É nome Estrangeiro Turco Ou Alemão Podem estar a lidar com outro Sagitário Ou alguém nascido a dia 5 Ou em maio Sagitário Outra vez Sagitário Câncer Ou alguém nascido a dia 8 Ou em agosto Simo de aquário Ou alguém nascido em fevereiro Aquário de fevereiro Ou dia 2 Nascido a dia 2 Ok Fiquem bem Espero que ajude Tá bom Sagitário Tudo bom Até a próxima Tchau Tchau